Olá, bom dia! Anvisa aprova novo modelo de rotulagem nutricional dos alimentos. A medida é para tornar as informações mais claras aos consumidores. Em Brasília, presidente Jair Bolsonaro participa do encerramento do curso de formação da Polícia Federal. E veja também, agências Barco da Caixa Econômica levam atendimento bancário a comunidades ribeirinhas da ilha do Marajó, no Pará. Hoje é quinta-feira, 8 de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco em Brasília de uma cerimônia que marcou o encerramento do curso de formação de alguns cargos da Polícia Federal. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luana Karen. Oi Luana, bom dia! Olá Renata, bom dia! Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, como você disse, o presidente participou agora há pouquinho da cerimônia de encerramento do curso de formação de policiais federais para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista. Segundo o presidente, está em elaboração um novo edital para concurso público no ano que vem. Vamos ver o que disse o presidente. Conseguimos também, junto ao Ministro da Economia, a oportunidade de mais duas mil vagas para o ano que vem. Estamos ultimando a confecção do edital para, de modo que, o mais rapidamente possível, possamos ter esse efetivo a mais para somar a vocês, para combater então o crime organizado em nosso país. De maio a outubro deste ano, já realizamos, mesmo num período em que vários órgãos desaceleraram em razão da Covid, realizamos mais operações de combate à corrupção do que dos dois últimos anos, bem como apreendemos mais do que o dobro do patrimônio de todo o ano passado. Chegamos já à casa dos dois bi. Tudo caminha para batermos o recorde de bens apreendidos do crime organizado na história da PF. De igual sorte, no combate ao tráfico de drogas, também batemos recordes de apreensões e prisões em relação ao ano passado, tendo, inclusive, realizado a maior apreensão de tráfico de drogas em números de prisões da história. O presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto e participa, neste momento, da 37ª reunião do Conselho de Governo, que reúne todos os ministros de Estado e o vice-presidente Hamilton Mourão. Na parte da tarde, o presidente vai para Breves, na Ilha do Marajó, no Pará. Amanhã ele participa, ele vai visitar uma agência-barco da Caixa Econômica Federal. Renata, volto com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E olha, a agência-barco da Caixa leva serviços bancários a comunidades ribeirinhas. Os atendimentos vão desde a abertura de contas até questões relacionadas ao auxílio emergencial. Tudo para quem não tem acesso a bancos. Atracado no porto de Breves, município do Pará, o barco de três andares e mais de 37 metros de comprimento chama a atenção. Aborda uma carga preciosa e rara para a região, uma agência bancária. Lá dentro, seis guichês, iguais aos de uma agência convencional. E é em um deles que a Edla busca informações sobre a parcela do auxílio emergencial. Sem celular ou internet em casa, ela conta que o único jeito de ter acesso ao benefício é indo a uma agência. E ficou feliz quando pôde resolver tudo ali às margens do rio Parauau. Foi muito bom, porque eu vim muito rápido e me atenderam rápido, né? As agências-barco foram construídas para atender comunidades ribeirinhas como esta. Sem nenhuma agência por perto, quem mora aqui tem que se deslocar muitas vezes por uma hora ou mais rio abaixo para ter acesso a serviços bancários. Um trajeto difícil e até perigoso às vezes. Aí a gente compra o combustível e baixa no rio direto à cidade para poder resolver esses problemas. A Caixa Econômica Federal conta com duas agências-barco que viajam uma vez por mês e ficam em média dois dias em cada local. Os serviços oferecidos vão desde a abertura de conta a cadastro e benefícios sociais como FGTS e Bolsa Família. Só nessa agência-barco da ilha de Marajó são feitos em média 300 atendimentos por dia. Trazer mais dignidade para esse povo e eles se sentirem também prestigiados e atendidos pelo Estado. No caso da Caixa, o governo federal. Cada parada do barco é uma gestão de dinheiro no município para ajudar todos. Toda a comunidade sai ganhando quando a agência-barco chega, principalmente agora aqui nessa parte do auxílio emergencial. Grandes empresas de aviação e aquelas de pequeno porte vão receber incentivos para alavancar os negócios. O governo lançou o programa Voo Simples para simplificar as operações e reduzir custos do setor aéreo. Tiago é piloto da aviação agrícola. Há anos ele reivindica a desburocratização do setor da aviação. Todo setor, quando se envolve com autarquias ou com agências reguladoras, a burocracia acaba sendo muito grande. Ela vem sendo, o setor vem sendo engessado cada vez mais. E uma necessidade de desburocratização e modernização é bem-vinda. O programa Voo Simples reúne 52 iniciativas para diminuir a burocracia, modernizar as regras da aviação e reduzir custos. Além de facilitar a vida das grandes e pequenas empresas, também beneficia os profissionais do setor, a indústria aeronáutica e setores específicos, como a aviação agropecuária e experimental. Nós vamos transformar a aviação civil brasileira e aproveitar o enorme potencial que nós temos, fazendo com que o brasileiro voe mais, com que a aviação executiva cresça, com que a aviação agrícola cresça, com que a aviação experimental cresça. Enfim, fazendo com que o Brasil decole. Vamos facilitar a vida do povo brasileiro. Temos uma série de propostas que estão na Câmara, hoje estão sendo tomadas por nós. Vamos trabalhar juntos, o que nós queremos é exatamente a mesma coisa. O Brasil terá este ano mais de 66 mil novos casos de câncer de mama, de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Por isso, a campanha Outubro Rosa alerta para que as mulheres fiquem atentas ao próprio corpo. Em Brasília, uma chuva de balões marcou o lançamento da campanha Outubro Rosa, dedicada ao combate ao câncer de mama. Quanto antes, melhor. Esse é o tema deste ano. Nossas mulheres precisam de informações para que reconheçam sinais da doença. E os nossos agentes de saúde precisam estar sempre capacitados. Esse assunto não pode ser evitado. No lançamento da campanha, foi anunciado um repasse para os municípios fortalecerem ações de cuidado com a saúde da população, em especial das mulheres. Os municípios brasileiros e o Distrito Federal devem realizar uma série de atividades relacionadas ao cuidado em saúde da população, em especial ao cuidado da saúde das mulheres. E estas ações irão gerar indicadores e, a partir destes, os municípios receberão um incentivo financeiro do governo federal, com o objetivo de qualificar as ações realizadas pela equipe de saúde. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. No Brasil, corresponde a cerca de 29% dos casos novos de câncer a cada ano. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, porque o câncer não é brincadeira. Então, cuide-se, faça o autoexame. Eu venci o câncer. Só gratidão. O Ministério da Saúde já vem trabalhando para garantir o diagnóstico precoce da doença. E o Sistema Único de Saúde está preparado para atender as pacientes em todas as etapas. Quanto mais cedo procurarmos o médico com sintomas de câncer de mama ou outros cânceres, mais cedo começamos a tratar, mais chances de ficar bom. E o Ministério da Saúde liberou 66 milhões de reais para estados e municípios fortalecerem o serviço de verificação de óbito nesse período de pandemia, especialmente para esclarecer mortes suspeitas de covid-19. Os serviços de verificação de óbito são os responsáveis por investigar e esclarecer a causa da morte de uma pessoa. Os dados também ajudam em estudos epidemiológicos, na formulação de políticas públicas de saúde e no controle sanitário. Os 66 milhões de reais liberados pelo Ministério da Saúde serão utilizados na realização de necrópsias em corpos sem causa da morte definida e com suspeita de covid-19. A verba será direcionada às 43 unidades do serviço de verificação de óbitos. Na medida em que eu crio uma qualificação sobre a mortalidade, a causa da morte, eu vou entender cada vez mais aqueles casos que estavam sem diagnóstico, aqueles casos que foram a óbito que não tem a confirmação se foi por covid ou não. E dessa forma a gente vai consolidando os dados do país, no caso especificamente da mortalidade, no caso por covid. De olho na volta às aulas nas escolas públicas, o Ministério da Educação lançou um guia com orientações para um retorno seguro das atividades presenciais nas unidades de educação básica. O manual traz normas técnicas de segurança em saúde e recomendações de ações sociais e pedagógicas que devem ser seguidas por todos na escola. O guia indica, por exemplo, quais equipamentos de proteção individual cada profissional deve usar e o distanciamento que alunos devem manter de acordo com a idade. Para que consigam colocar todas as ações em prática, o Ministério da Educação irá repassar mais de 500 milhões às escolas. Dentre essas ações, tem um recurso no valor de 525 milhões, que deverá atender cerca de 117 mil escolas, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, onde esse recurso é destinado para que elas possam adquirir itens de biossegurança, para uma retomada segura das atividades escolares. O dinheiro estará na conta das escolas na segunda quinzena deste mês. O guia não determina quando as aulas devem voltar. Isso é competência dos municípios. Depois de seis anos de estudos e contribuições da sociedade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o novo modelo de rotulagem nutricional dos alimentos. A medida é para tornar as informações mais claras para os consumidores. A Amanda tem alergia ao glúten e ao leite, por isso, para ela, a informação nos rótulos é muito importante. Eu já tive choques anafiláticos, eu tenho edema de glote, então o meu problema é muito sério. E são nos rótulos que eu encontro todas as informações necessárias que eu preciso para me dar segurança. Mas esta nutricionista explica que os ingredientes nem sempre aparecem com destaque na embalagem. Nem sempre o rótulo facilita para a gente. Muitas vezes esse rótulo não vai ser tão claro quanto a gente gostaria que fosse. Ele não vai falar exatamente quais são os ingredientes. Ele não vai dar essas informações. Para facilitar a compreensão das informações nutricionais pelo consumidor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou novas normas para a rotulagem dos alimentos. A ideia é visualizar nos produtos o que pode trazer mais risco para a saúde. A grande novidade é que a parte da frente dos rótulos vai passar a trazer informações nutricionais. Este selo frontal vai indicar, de forma clara, o teor de componentes que podem ser prejudiciais, como sódio, gordura e açúcar. Ao lado dos nomes, uma lupa vai indicar esta quantidade. Outra mudança é que a tabela de informação nutricional nos rótulos passa a ter apenas letras pretas e fundo branco para facilitar a leitura. As evidências comprovam que este tipo de modelo é eficiente, já que é de fácil compreensão e possui a capacidade de captura da atenção do consumidor. A Anvisa recebeu 82 mil contribuições da sociedade durante o período de consulta pública sobre a rotulagem. A medida foi aprovada por unanimidade pela diretoria colegiada da agência nesta quarta-feira e ainda tem um prazo de 24 meses para começar a valer. Os produtos que estiverem no mercado nesta data terão ainda mais 12 meses para se adequar. O prazo concedido pela Anvisa foi considerado adequado e necessário para que fosse viabilizada a adequação à totalidade dos produtos. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Excelente quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.